Por favor, subscreve o meu canal YouTube. Estás lindo! Eu gosto do teu estilo. I like your style. I like your style. I like your style. Devias estar orgulhoso de ti. You should be proud of yourself. Eu gosto da tua atitude. É um excelente ouvinte. Eu gosto do teu sorriso. I like your smile. I like your smile. I like your smile. És maravilhoso! Eu gosto do teu nome. 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 A tua voz é espetacular. Eu gosto do teu espírito aberto. Eu gosto do teu medo. Eu gosto do teu espírito aberto. Eu gosto do teu espírito aberto. Eu gosto do teu espírito aberto. És realmente forte. You are really strong. Eu adoro o teu novo corte de cabelo. Eu adoro o teu novo corte de cabelo. Tu dás-me esperança. Eu admiro a tua coragem. Eu admiro a tua coragem. Eu admiro a tua coragem. És uma inspiração para todos nós. Eu adoro o teu novo corte de cabelo. Eu adoro o teu novo corte de cabelo. Eu adoro o teu honesto. Eu adoro o teu honesto. Tu tens um grande sentido de humor. Eu tenho muita sorte em conhecer-te. Tu cheiras realmente bem. Eu não consigo parar de pensar em ti. 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 Eu gosto da forma como caminhas. 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 Tu estás deslumbrante, como sempre. Eu gosto da forma como estás a pensar. Eu gosto da forma como caminhas. Eu gosto da forma como caminhas. Eu gosto da forma como caminhas. Es um verdadeiro amigo. Eu gosto da forma como caminhas. 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 You are a great example to all of us. Eu gosto da tua confiança. I like your confidence. Tu tens as melhores ideias. Você tem as melhores ideias. Eu admiro a tua tenacidade. Eu admiro a tua tenacidade. Eu admiro a tua tenacidade. Tu és tão único. Eu adoro os teus vídeos. 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 Tu és realmente especial. Eu estou apaixonado por ti. Eu adoro os teus vídeos. Eu adoro os teus vídeos. Eu adoro os teus vídeos. Tu és um raio de sol. Tu és um raio de sol. Eu adoro a tua tenacidade. Eu adoro a tua tenacidade. Eu admiro sua espontaneidade. Tu és irresistível. Você é irresistível. Você é irresistível. Eu gosto do teu entusiasmo. Eu gosto do teu entusiasmo. Eu gosto do teu entusiasmo. Tu és um visionário. Eu admiro o teu otimismo. Eu admiro teu entusiasmo. Eu admiro teu entusiasmo. Tu mereces um abraço neste momento. Eu gosto mesmo de passar tempo contigo. Eu gosto muito de passar com você. Eu gosto muito de passar com você. Tu és sempre tão simpático. Eu adoro os teus sapatos novos. Tu tens um brilhante futuro pela frente. Eu adoro a tua criatividade. Eu adoro a tua criatividade. Eu adoro a tua criatividade. És uma mulher poderosa. Eu estou tão feliz por nos termos encontrado. Eu adoro a tua criatividade. Eu adoro a tua criatividade. Eu adoro a tua criatividade. Tu és um homem muito atraente. Eu adoro a tua criatividade. Eu adoro a tua criatividade. Eu adoro a tua criatividade. Eu estou tão feliz por te ver. Tu tens um corpo espetacular. Eu admiro-te. Eu admiro-te. Eu admiro-te. Devem estar tão orgulhosos de ti. 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 Tu és a minha atriz favorita. Eu adoro a forma como falas. Tu tens reputação de ser uma pessoa simpática. Você tem a reputação de ser uma pessoa simpática. Você tem a reputação de ser uma pessoa simpática. Você tem a reputação de ser uma pessoa simpática. Eu estou tão feliz por nos termos conhecido. Eu estou tão feliz por nos termos conhecido. Eu estou tão feliz por nos termos conhecido. Tu estás fenomenal. Eu estou tão feliz por nos termos conhecidos. Eu admiro os teus dotes de retórica. Eu estou tão feliz por nos termos conhecidos. Eu estou feliz por nos termos conhecidos. Eu estou feliz por nos termos conhecidos. Tu és tão gentil. Eu gosto do teu sotaque. 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 Tu és um bailarino espetacular. Tu és um bailarino espetacular. Eu acredito em ti. Eu acredito em ti. Eu acredito em ti. Tu tens bom gosto. Eu acredito em ti. Eu acredito em ti. Eu acredito em ti. Tu és um cantor incrivelmente talentoso. Você é um cantor incrivelante. Você é um cantor incrivelante. Você é um cantor incrivelante. Eu estou tão orgulhoso de ti. I am so proud of you. 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 Eu quero ver-te. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Eu quero trocar carinhos contigo. I want to cuddle you. I want to cuddle you. I want to cuddle you. Tu és um excelente pai. Eu quero ajudar-te. I want to cuddle you. I want to cuddle you. I want to cuddle you. Tu és tão querido. I want to cuddle you. Tu és tão querido. You are so cute. Eu adoro os teus olhos. Eu adoro os teus olhos. teus olhos. Eu adoro os teus olhos. Tu és tão divertido. Eu quero beijar-te. Eu quero beijar-te. Tu devias ser modelo. Eu adoro trabalhar contigo. Eu adoro trabalhar contigo. Eu adoro trabalhar contigo. Eu adoro trabalhar contigo. Tu trazes alegria aos que estão por perto de ti. Tu trazes alegria aos que estão por perto de ti. Tu trazes alegria aos que estão por perto de ti. Tu trazes alegria aos que estão por perto de ti. Tu trazes alegria aos que estão por perto de ti. Eu quero fazer-te feliz. Tu trazes alegria aos que estão por perto de ti. Tu trazes alegria aos que estão por perto de ti. Tu és o meu herói. Eu quero casar contigo. Tu trazes alegria aos que estão por perto de ti. Tu trazes alegria aos que estão por perto de ti. You are so charming. Eu adorava ir viver contigo. I would love to live with you. Tu és de cortar a respiração. You are breathtaking. Eu quero ser como tu. Eu quero estar contigo. Tu és o amor da minha vida. Tu és um ótimo professor. 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 Obrigado por falares comigo. Obrigado pelo teu apoio. Obrigado por toda a tua ajuda. Obrigado pelas tuas queridas palavras. Obrigado por veres o meu vídeo. Obrigado por assistir o meu vídeo. Obrigado por assistir o meu vídeo. Obrigado por assistir o meu vídeo. Por favor, subscreve o meu canal YouTube. Tu és um ótimo professor. Tu és um ótimo professor.